Olá, cranguejo ou câncer, meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarou para Janeiro de 2018. É uma leitura muito geral, se quiser uma leitura privada, por favor escreva para duniazada.gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Eu já tirei parte das cartas, não tirei as cartas todas. Vou usar o Pictorial Key e vai ser uma leitura de semana a semana, portanto vai ser 4 cartas. E vou tirar como clarificação para cada uma das cartas o Soul Cards 2. Vou usar este baralho, ainda não tirei, vou tirar agora clarificação para cada uma das semanas. Então, vamos ver, 1, 2, 3, 4, vamos então ver como é que vai ser o mês. 1, 2, interessante, 1, 2, 3, ok, e 4, ok. Então, primeiro há duas rainhas e há um rei. E é muitas pessoas, cranguejo ou câncer, você vai lidar com muita gente durante Janeiro de 2018. Na primeira semana a carta que saiu para si foi o rei de espadas, portanto isto pode ser você estar a lidar, quando eu digo lidar é falar mais, isto tanto pode ser a nível pessoal ou profissional, com uma pessoa, sim, como rei, como homem, mas também pode ser mulher, com uma pessoa no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40, de um signo de ar, gêmeos, balanço ou libra ou aquário, que é uma pessoa muito inteligente, muito racional, muito lógica, é uma pessoa que faz planos a longo prazo, é uma pessoa que não usa o coração para tomar decisões, é uma pessoa que pode ser emocionalmente desprendida, às vezes até pode ser sentida como cruel. Portanto, está a falar com esta pessoa, está a lidar com esta pessoa, isto pode ser o seu marido ou mulher, isto pode ser o seu chefe, a sua chefe, isto pode ser algum membro da sua família, isto até pode ser o seu namorado ou namorada, não importa, ou pode ser um género de energia em que você está a ser muito lógico e muito racional durante a primeira semana de 2018, de janeiro de 2018, e em que está a planear alguma coisa, caranguejo ou câncer, ou também poderá estar a lidar com uma pessoa da autoridade, porquê? Porque é o rei de espadas, espadas representam a autoridade. Isto pode ser, sei lá, polícia, advogado, juiz, isto também pode ser um contabilista, isto também pode ser um advogado, imagino que você está a assinar algum género de contrato, por exemplo, então vai precisar da ajuda profissional, e pode ser esta pessoa que me dá essa ajuda profissional, pode ser um advogado, por exemplo, pode ser um contabilista também, isto também pode ser, você tem um advogado porque caranguejo ou câncer está em processo de divórcio, também pode ser isso, ou tem um advogado porque vai abrir um negócio com alguém. Então é preciso que as coisas estejam tudo muito bem definidas. Agora temos aqui esta carta de clarificação, e o que é que eu vejo? Eu vejo aqui duas figuras, e uma parece ser menor do que a outra. Portanto, isto pode ser, se estiver a lidar com a autoridade, talvez seja porque o poder parental tem que ser definido. Se calhar você é pai ou é mãe, e tem que haver aqui uma definição do poder parental, dos deveres parentais, quem é que fica com a criança, quem é que paga o quê, quanto é que é a pensão de alimentos, estou a pensar nisso, ok? Isto também pode ser aqui uma figura maior, que está a orientar uma figura menor. Portanto, eu estou a pensar, caranguejo ou câncer, você pode ter aqui algum género de mentor. Alguém o está a ajudar, ou alguém está a ajudar a si, caranguejo. Depois, na segunda semana, temos aqui a rainha de paus. A rainha de paus pode ser, novamente, um homem ou uma mulher, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, e um signo de fogo, que é uma pessoa, ou seja, leão, sagitário, carneiro ou áris. Esta é uma pessoa que tem muito amor à vida, é uma pessoa com grande entusiasmo, muito fogosa, muito inventiva, muito popular, alegre, super criativa, e já é um bocadinho, já é muito mais quente do que o rei de espadas. E é muito bom estar com esta pessoa, estar ao pé desta pessoa, caranguejo ou câncer. Isto pode ser uma amiga sua, ou um amigo seu, não é? Ou isto pode ser uma energia que você está a sentir, ou você está a sentir, pelo menos na segunda semana de janeiro de 2018, o maior entusiasmo pela vida, o maior entusiasmo por aquilo que você quer para si. Depois, temos aqui esta carta de clarificação. E isto é um bocado estranho, porque é uma carta com muitas cores, mas aqui a figura parece triste. Eu estou a pensar que vocês que estão, talvez, alguns nativos do signo de caranguejo ou câncer, estão a usar a arte para se expressarem criativamente. Vocês estão a expressar-se criativamente. E é assim que voltam a ter entusiasmo pela vida, ou voltam a ter algum género de alegria, pelo menos na segunda semana de... Ou, sim, mais... É a forma de aumentar a vossa vitalidade interior. Não sei se me explico. Usando a arte, eu diria. Depois, esta é a terceira semana, o que é muito interessante. Na terceira semana, temos aqui o 2 de copas. O 2 de copas é chamada a carta da alma gêmea. É tradicionalmente chamada a carta da alma gêmea. Você poderá estar a lidar... Alguns poderão conhecer aquela pessoa que vai ser a sua alma gêmea, com quem poderão ter um relacionamento amoroso, sim. Outros ainda, se você já está numa relação de amor, essa relação está muito bem. Pelo menos na terceira semana, há aqui um aprofundizar. Há um maior envolvimento emocional com a pessoa com quem você está. Esposo, esposa, namorado, namorada. Isto também é... Poderá. É assim. Se não tem nada a ver com amor, você poderá estar a falar com alguém que tem o mesmo género de gostos que você tem. Ok? Alma gêmea pode ser qualquer género de pessoa. Pode ser alguém da sua família. Pode ser um amigo, uma amiga. Pode ser um colega. Não tem nada a ver com... Às vezes, não tem necessariamente nada a ver com amor. E você está, talvez, a partilhar com esta pessoa, com ele ou com ela, os seus desenvolvimentos a nível criativo. Por exemplo, esta pessoa vai compreendê-la ou compreendê-la assim completamente, caranguejo ou câncer. E a carta de clarificação é esta. Eu estou a pensar que você está a partilhar com alguém, com alguém que o compreende perfeitamente. Isto pode ser até a sua mãe, o seu pai, o irmão, o irmão. Alguém que percebe aquilo que você é. Alguém que o entenda ou entende intimamente, profundamente. Você está a partilhar com ele ou com ela algo que é importante para si, que eu estou a pensar que é a nível criativo. Porque esta é a carta de clarificação. E esta pessoa vai percebê-lo completamente. Ou vai entendê-lo completamente. Há que, emocionalmente, há que alguém vai entendê-lo ou compreendê-la até a nível de alma. Isso é uma coisa que o ajuda ou ajuda a si, caranguejo ou câncer. Depois, na quarta semana, fechamos com rainha de espadas, que é uma energia muito semelhante ao rei de espadas. Isto, novamente, pode ser um homem ou uma mulher, apesar de ter aparecido como mulher, porque esta é uma leitura muito geral, no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 anos de idade. Eu diria que é uma mulher porque a carta de clarificação é esta, que é uma carta feminina. E é uma pessoa, novamente, lógica, racional, inteligente. É uma pessoa que não usa as emoções para tomar decisões de nenhum tipo. Usa a inteligência. Portanto, isto pode ser... Você poderá estar a falar com alguém. Pode estar a lidar com alguém que tem este género de características. Com a sua advogada, por exemplo, se houver aqui problemas em termos de... Em que seja um... Em que haja a necessidade de você ter um advogado ou uma advogada. Eu estou a pensar que é mais uma mulher. Contabilista. Com a sua contabilista também pode ser isso mais. Ou você está... Está muito contente, muito feliz, porque está a desenvolver a sua arte, a sua criatividade. E, digamos que na segunda e terceira semana não colocou nenhum género de limites à sua arte. Simplesmente decidiu expressar-se criativamente. Mas depois, na quarta semana, já está a planear exatamente aquilo que quer. Ok. Eu quero pintar, raste conta. Mas vou pintar o quê? Vou pintar uma série. Ou vou pintar sobre este assunto em particular. Já está a planear aquilo que você quer fazer. Ou pode estar a falar com alguém que o ajuda ou a ajuda a planear algo. Também pode ser isso. E pronto. Esta é a leitura que eu tenho para si. Caranguejo ou Câncer. Eu espero que tenham um ótimo mês. De janeiro de 2018. É tudo. Bye, bye.